Mano, matei só não, matei 9, mas de maneira como? Épica! Ai, ai. Galera, desculpa por essa partida. Depois eu vejo lá no Twitter, ô Lucas, valeu, mano. Valeu pela montagem, show. Depois os caras perguntam por que eu jogo tanto o Rainbow Six Siege, tio. Que jogo incrível, né, velho? Meu Deus do céu. Como eu gosto desse negócio. A vida amassa hoje, estéreo? Muito legal. Só vou dormir quando... Amanhã vou ter que acordar, 4 da manhã. Olha só, eu acho, eu acho que é o seguinte. Nego, tem que, assim, pra fuder logo com o computador de vocês de vez, todo mundo que tá assistindo todas as lives tem que abrir uma live em cada aba, que é pra acabar com essa porra. Nossa, eu também acho, vocês iam abrir todos e mandar no Twitter pra gente ficar sentando RT nessa bagaça. Aí, é like. Like triplo. Porra. Ô, aliás, esse emoticon do like triplo é muito bom, Igor. Puta que pariu, te falei que você fez poucas coisas boas na sua vida. Esse foi uma delas. Like triplo. Nossa, mano, esse emoticon é muito legal, velho. Quando o like manda, é simpatia, é like triplo. Caralho, eu me sinto muito. Eu vou falar, cara, eu sou foda, né, velho? Os caras me deram like triplo. Porque o bagulho é pra ser triplo, viado. Puta que pariu. Não, e as mãozinhas, as mãozinhas. O porra é muito bom aquilo. Mano, tem um problema, velho. Eu escolhi minha classe. Que? Ah, não é. Ah, ainda não tá na hora de escolher, porra. Cala na boca, Cauê. Na moral, tio. Caralho, que absurdo, Cauê. Louco aí, falando besteira. Pô, abaixa isso aí, Dodô. O que que o Rook faz? O Rook? O carinha aqui. Ele dropa colete. É muito bom. Ah, é verdade, né? O Rook, ele é dos Vingadores, cara. É foda. Quando ele fica verde, hein? Entendi. Caralho, que moleque piadista. Agora eu vou me entortar aqui de rir, pô. Vou me entortar. Viadão. Eu tenho mais de três piadas, né? Eu tenho três piadas. Galera, a gente não joga ranqueada, porque ranqueada ainda tá dando dois de cabeça pra conectar. Quando os caras arrumarem a parada da conexão, a gente joga ranqueada. Não, já melhorou, cara. Já melhorou. Mas tá com join? Tá com join? Tá, tá dando. Eu consegui jogar tranquilo com o time fechado. Ô, Igor, olha aí. Tô com uma parede de like triplo aqui. Ih, rapaz. Ih, eu também tô. Caralho. Tá bolado. Like triplo. É muito like triplo. Tem tanto like triplo aqui que virou quase um cookie factory aqui, rapaz. Tampoula. Vambora, galera. Vamos focar certinho. Vamos, vamos churro. Ai, eu não gosto de bombar esse mapa. Ai, eu tinha... Alguém tá de C4? Alguém tá de C4? É, eu tô. Vem cá, Igor. Vem cá, Igor. Vem cá, Igor. Não, não, não. Aí, não, Igor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Solta um aqui, ó. Aqui, Igor. Aqui, Igor. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Cauê, então joga aí, ó. Isso, aí. Isso, boa, boa, boa. Vai, pode explodir. Igor, explode aquela lá, então. Não, espera, espera começar, espera começar. Tá, é boa. Espera começar, senão os carinhos vão ver. Posso estourar essa aqui, então? Pode, pode. Deixa eu me afastar. Peraí. Então sai daí, sai daí. Pega o Hulk ali, todo mundo. Sai daí, sai daí, sai daí, Didi. Caraca. Sai daí, Didi. Sai daí, Didi. O C4 aí, Didi. Aonde? Vai, 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 Igor. Vai, Igor. Aqui, ó. Vai, Cauê, vai, Cauê. Pega de um lado ou pega do outro. Vem, 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 vem. Que merda, hein. O que eu quero fazer da minha vida? Ah, não veio ninguém, que merda. Então estão atrás, estão atrás. Eu vou rushar lá atrás. Agora eu tá. Achei um, achei um aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Pega a janela daqui, hein. Opa, já marcaram já. Marcaram a janela da suíte. Aí, aí, aí. As costas, calma aí. Cuidado. Aquele tapete aqui tá mal, não tá, não? Caraca, um tiro só naquela janelinha pequena lá. Jornalinha pequena? Sniper, eu acho. Ai, ai, tomei a janelinha. Não tô vendo nada por causa do sol. Não, não era sniper. Caralho, gente, não vai no corredor. Não vai no corredor que o maluco tá mirado ali. Entra. Entra. Quem é? Vem assim, Paulo. Ali? Ele tá aí, ele matou dali. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles te descobriram. Atiraram em mim quando eu passei, hein. Houve rapel aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Ah, mano. Como isso? Eu atirei na cabeça do cara, mano. Ficou roubado, velho. Tá porra. Não tinha muito o que fazer. Vai, bati. Fudeu. Puta que pariu. Aparece. Não, não. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pro corredor. Pro corredor, pro corredor. Eu vou te levantar daqui mesmo. Vai, vai, vai. Aí, boa. Vai, vai, vai. Levanta. Os caras não vão estar esperando isso, não. Ah, cara. Como assim, cara? Da onde? Da onde? Da onde? Cara, todo rasgado. Tá na bomba B. Todo rasgado, mané. Caralho. Acho que pra mim ele tomou nenhum tiro. Vai tomar no cu, cara. Bolado com essa skill cam, mané. Calma, calma. Tristan, mano. Sério. Porra. Missão e risco. Desativador de bombas habilitadas. Não tem que fazer, não. 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 Não tem que fazer sozinho, outra quatro, pô. Ô, 3K, meu irmão falou que te conhece, 3K. Que porra é essa? Tô é irmã? Bicho. Uhum. O que você fica falando pra essa família? Pra essa... Aí, ó. Pra família brasileira, aí. Meu irmão assistiu seus vídeos, 3K. Parabéns. Ela falou que é uma bosta. Não tem que fazer mais conteúdo do YouTube, né? Não tem que fazer mais conteúdo do YouTube, né? O que você acha de youtubers gamers, aí começar a fazer vlog? O que você acha disso? É ridículo, é um cara que não é gamer. E pergunta que ela acha do você decide também, vai, aproveita. É. Você decide? Você prefere. Não, não é você decide, não. Como é que é, ó? O que você prefere? O que você prefere, vai. Não, o que você preferiria. Preferiria. Preferiria? Puta, que pariu. É, o que você acha de canais que tem um jogo em rodado para vlogs, games, fazer um jogo diferenciado do que normal? Ela falou que eu acho legal, ó, seu idiota. Ah, calma aí. Também? Falou que você ouviu o Gates do YouTube, velho. Porra, eu só quero, só que você lembre de mim quando você virar o do Gucci do YouTube. Não, não. O que você acha? Não vou lembrar de ninguém, mano. Vou estar lá. Vendo. Pachorreiro. Ô, tem termite aí? Tem, tem. Caralho. É onde ela é embaixo? É, lá na garagem, mano. Só que o cara colocou mute ali, ó. Tem que ir por fora ali. Matar os dois mute e escudir. Tava de branco. Vamos lá, garagem. Vem, 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 vem. Só não dá cara naquele buraquinho, não. Cuidado, peraí. Eu tô com um carrinho, eu tô com um carrinho lá. Eu sou de Twitch, eu consigo quebrar lá, não? Quebra lá, então, os mute ou, 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 ou três caras? Não, calma aí. Deixa que eu quebro, deixa que eu quebro. Ô, estéreo, tem cara mirado aí, estéreo. Tem três cara mirado aí, mano. Estreiro no carrinho. Ah, não dá pra... Não dá, tem que ser com o carrinho. Não dá pra ser com o carrinho. Não dá pra ser com o... Ah, peraí. Drone de choque quase pronto. Revolta, munição! Tirei minha câmera dessa porra desse lugar aqui. Tranquilo e s*** mano. Ah, que bom. Eu não sei onde fica a câmera desse pico. Destruí o mute. A câmera daqui é aquela ali, mano. Destruí o mute. Só que eles me quebraram. Então é o... Caraca, que susto Henrique. O cara cola aqui da minha frente, mano. Não deu. Qual mute cê destruiu? Acho que foi do outro lado lá. Do outro lado, estéreo. Do outro lado, estéreo. Não, 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 não. Na outra, lá, estéreo. Eu quero. Não, já colocaram. Lá na outra parede, na outra parede. Não, não, na outra parede. Aqui, aqui, estéreo. Não, não, não. Tá, 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 tá. Relaxa. Entrou Henrique. Entrei, entrei. Bora, 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 bora. Boa. Tem cara, tem cara. Ah, morri, desculpa. Desculpa se é um merda. Atrás do carro tem um. Ele tava jogando. 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 Ele tá jogando. Ele tá jogando. Ah, que aconteceu, velho? Que foi isso? Ó, galera, mandou aqui. Tô assistindo as quatro lives, hein. Olha. Boa. O que é que ele tá jogando? Caraca, Igor. Tinha um cara ali. Onde? Não sei. Onde dá deslike nas lives aqui, mano? Não dá, não? Como assim, gente? O que é que ele tá jogando? Ah, tá dentro do quartinho, no segundo andar, no quartinho. Não sei o que quartinho. Vou morrer aqui. Ó, vou marcar um cara. Ah, não dá pra marcar o cara? Tá, volta pra... Pegar o desativador. Acho que não consegui matar o cara porque eu só tô rolando o pé dele. Vambora, gente. Vambora, gente. Um minuto. Mano, o pessoal... Galera, vocês viram o que aconteceu? O cara atirou. Mano. O cara atirou do lado do mapa e eu levei do outro lado. O desativador foi protegido novamente. Ai, ai, caralho. Ai, meu Deus. Tô na alma. Tô na direita aí. Tô na direita aí, ô, estéreo. Tô no carro, eu acho. Pô, vou tentar ir aí. O cara tá de batota. Tá de batota ao vivo, velho. Filha da puta, mano. É, tá um paliado. Filha da puta. Ô, os caras tão de hack, tio. Os caras tão de hack. A molecada viu aqui na minha live. O maluco atirou no carro, velho. O tiro atravessou o mapa. Ele saiu ricocheteando e pegou na minha cabeça. Mano, eu juro, velho. Eu juro, eu juro. Não é zoeira. Nossa, não é zoeira. Foi muito sacanagem isso. Ai! Vocês viram que foi o Patifico que descobriu isso daí, mano. Um hack conhece o outro, velho. Não, 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 mano. Você não tá entendendo, velho. Foi muito absurdo, mano. Galera, a gente tem ganhado... Ih, aí, ó, o cara. Ih, Patoffs é nóis. Ih, o hack chamando o Patifico, ó. Ele já conhece o Patifico. É amigo aí, ó. A gente forneceu o hack aí, Patifico. É, aí, aí. Caralho, foi ele que forneceu, mano. Esse cara que faz o Rubber Ratchet. Ratchet 3.2. Porra, mano. Não tô acreditando, velho. Moleque, quando o maluco bota um Fuse, o Fuse vem quicando lá da puta que pariu e te mata em outro andar. Não, não, mano. Não, Igor. Você não tá entendendo o grau do hack que o moleque usou em mim, velho. Foi descarado, mano. Ele atirou no carro, cara. O bagulho me pegou no outro lado do mapa, velho. Foi ridículo. A galera transferta aqui, tipo, uma desacreditada. Nossa, tá um pouco assim... Um pouco alterada. Faltando aqui, ó. Caralho, eu tô desnorteado depois da essa série, velho. Porra, porra. Não dá pra se desfazer. Ae, vamos deixar a garagem ali. Ae, vamos deixar a garagem ali. ... localizaram uma bomba. ... reparando o sensório. Puta, galera. Vocês deixaram a garagem toda aberta mesmo? Uhum. Caralho. ... caindo no... Tô fechando. ... Reforçando a paredes! Preparando o sensor cardíaco. Ai, caralho. Inimigos encontrados. Estrela, meu. O cara nem tinha me visto, mano. Agora vai começar. Agora... Eita! Calma aí, calma aí. Tira a cara, calma aí. Tira a cara, calma aí. Tira a cara, calma aí. O cara tá lá fora, cara. Eu sei. É que a smoke tampa um pouco a visão dele. Pombinha. Tira a cara, calma aí. Vou sair daqui. Não! Não, eu tô de speedhack, na moral. O cara vai achar que eu tô de speedhack, velho. Juro por Deus que eu matei o cara sem ver, velho. Foi um hipfire de longe. Eu tô até agora desacreditado do que rolou ali comigo. Eu tô até agora desacreditado do que rolou ali comigo. Não, não, não. Acho. Minhas belezinhas tóxicas... Mas eu volto pro Minecraft. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Ah... Foi aonde essa bomba aí? Sensor ativado. Cuidado aí, Patif. Tá aí. Apareceu no meu sensor aí. Será que não era eu, querido? Não, porra. Você não aparece no meu sensor. Opa! Arranquei uma cabeça ali. Matei, matei, matei. Boa. Pronto, time. Boa! Eu passei pela fase inteira com essa porra desse sensor. Não achei ninguém, mano. Caraca, nem aparece a mira da arma de tão rápido que é. É, amigos. Tomei uma batotada na cabeça. Isso é real. Tudo bem. Acontece. Acontece? Eu fui usar o Cauê pra ele não ir pra aquele lugar que ele morreu lá. O Cauê! Tomei uma batata. Esse grito aí, pequenininho, calmo. Mano, eu gosto do 3K, mas ele só me xinga, galera. Eu não te xinguei, pô. Ainda não. Só chamei sua atenção pra você pegar teu personagem. Só deu um pouco. Vai, querido? O boné é pra ficar mais leve. Quer mostrar uma careca mesmo? Quero um chroma que maneiro igual esse teu aí, Steck. Vambora, vambora aí. O Cavaco podia vender essa porra aí. Tava rico, tio. Verdade, velho. Corremos muito foda dele, velho. Galera, caralho. O que que é foda? Patife, qual a DPI que você usa? Tô usando 800, querido. O que é do meu mouse ir até 3600? Eu gosto de jogar com a DPI mais baixa. Não, travadinha. Memória, oi? É pro mouse dar uma travadinha, pra sentar melhor a cabeça. Eu não sou tão habilidoso com o mouse pra deixar ele muito sentido. Caraca, eu escondi meu bichinho aqui, mano. Patife, vocês sabem que a secundária do Smoke, a secundária do Smoke, ela tem a COG na minha build, né? Eu jogo com ela por causa disso. Eu coloco a COG nela e Reflect na primeira. No? Uh, uh. De onde, mano? Em cima. Terceiro andar. Tá quebrando lá ainda. Carregando! Não, ele tava sem. Olha! O cara subiu. Caraca, eles estão preparados. Tem outro aí, Stere. Tem outro aí? Eu vi. Ele tá do lado da bomba. Do lado, do lado mesmo. Do lado, do lado mesmo. Ah, mano, eu vi o cara, eu vi o cara pela porta, mas não deu pra matar. Faz do Ico que ele é muito habilidoso, olha. Ah, caí. Eu caí do telhado e me matei. Caralho, Didi, como assim, cara? O buraco tem, hein? Tô achando graça nenhuma, filha da puta. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. Ah, caralho, o cara tava me esperando. Não sei que a explosão do teto tinha assustado. Onde eles estão, Igor? Tem lá, porra. Tem um na escada, tem um aí nesse buraco, embaixo. Tem cara dando a roda de cima. Tem um marotado em cima e o resto tá lá embaixo, velho. Cada um mirado em uma portinha. Dá a volta pelo lado aí, Igor. Não, 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 por baixo dá também, se quiser. Tinha um cara aí, Igor. Tinha um cara marotado aí, Igor. Mas tava aí no início do jogo. Boa, Igor. Que tiro, querido. E essa precisão, velho? Nossa, parece até que você sabe jogar, velho. Você é louco. Os outros dois estão lá embaixo? Então, então, lá embaixo tem um mirando, um olhando pro buraco, que eu fiz lá no teto, e um olhando pra escada, velho. Eu não sei se eles subiram, mas eles estão lá. Tem mais um, né? Opa. É o Dias que tá comigo. Não, não, não. Tô... Tô agachado. Não, mas você entrou. Fez barulho. Tô comigo. Não, não, não tô com você, não. Ó a câmera, ó a câmera, ó a câmera, dando mole. Sai daí, sai daí, sai daí. Pô, Igor, carrega. Pelo amor de Deus, Igor. Eu vou carregar, relaxa. O que que é pra fazer, Igor? Ó aquele... Ah, que me deixou. Volta, volta você. Volta você. Sai aí pela sua janela aí. Dá a volta por baixo. Deixa ele ir por cima e você vai por baixo. Ah, vou matar, quer ver? Vai, vai, boa. Que boa é essa, Didi? Que isso, 3K? Vai pra direita, vai pra direita. Vai pra direita, vai pra direita. Isso. Eu não sei porque eles vão te pegar essa porra aqui. Agora vai, vai. Você vai descer aí embaixo. Nesse escada esquerda. É, vambora. Vambora, Didi. Vambora, 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 Didi. Aí, aí, ó. Tinha aí. Tinha aí. Tava mirado aí, Igor. Vai, vai, vai. Só vai, só vai. Mira aí dentro. Passou pra direita, Igor. Passou pra direita, Igor. Pra direita, Igor. Atrás da bomba. Aí, Didi, vai, vai, vai. Finaliza, finaliza, finaliza ele. Matou o Didi, mano. Tá no buraco. Mano, tem uma câmera que tá olhando. Direita, direita, direita. Boa, Igor. 20 segundos, hein. Caralho, o Igor mirou no equipamento de academia, Didi. Foi linda. Não, foi filho. É, se eu tivesse ficado quieto, olha ele, pior ainda. Caralho. É, time, perdemos. Vamos pra próxima, vai. Essa aí, os caras usaram o hack, tio. Relaxa, é uma ganha, outra perde. Assim, a gente tá equilibrado ainda. Não, os caras usaram o hack em mim. Nossa, eu desestabilizei, mano. Foi ridículo isso. Sério. Vamos jogar contra os caras. Eu não quero jogar contra eles, não. Não, sem revancho, sem revancho. O cara usou batota, vai se foder. Nossa, ainda bem que eu tava em live, mano. Porque se eu falasse da batota que o cara usou, ninguém ia botar uma fé, velho. Ah, o cara fez um gif, ó. Se liga, o cara fez um grif. Eu vou retwittar, marcando geral. Um grifo. Um drift? Tem de grifon. Se liga. O cara fez um drift? O Rodrigo Alexandre fez. Igor, estéreo. Didi. Ah, beleza. Você não vai botar meu Twitter. Suado. Botei, querido. Vamos ver, vamos ver. Se liga esse gif, é uma coisa ridícula, mano. Onde uma louca atirou e eu morri. Caralho. Ah, mano, para, normal, velho. Ah, é? Ele ia atirar num espelho e eu morri do outro lado do mapa. Mano, velho, juro por Deus, velho. Juro por Deus. Você tinha que ver como eu acertei o cara ali, velho. Também, mano, parecia que era hack, velho. Tomar no meu cu. Qual é o seu reset? O meu é um Astro A50, mano. Ué, tá com dinheiro, estéreo. Não, já tem há muito tempo esse Astro. Foda-se, caralho. Então você estava com dinheiro na época então, né? Ah, eu fui de recruto. Ah, mas não me mata, não me mata. Eu estava olhando a gif só. Mano, o estéreo casou, né, galera. Agora ele está aqui. Tá, agora que está rico. É, aqui na garagem, aqui na garagem. Ué, eu estava olhando a gif e acabei indo. Foda-se, né, dead. Foda-se, eu vou fugir. Regra é regra. Eu vou sair matando vocês. Não, não, não. Se você matar a gente, você nunca mais vai jogar Rebels 6 na sua vida, velho. Nossa, não. Olha o lugarzinho do pai, velho. Os caras vão te perseguir eternamente. Olha o lugarzinho do pai, por favor. Toda parte que você entrar vai ter alguém que vai falar Ô, o DJ, essa aí foi pela live. Play. Olha o Cauê, rapaz. Olha o lugarzinho, por favor. Para de marcar, Cauê, seu burro. Ah, Cauê, você é muito burro, tio. Caralho, Cauê, eu como você é burro, que absurdo. Mas quem é bom, sobe de novo. Otário. Bom, Cauê, para de marcar, velho. Caralho. Prosseguir até sua localização. Ih, caralho. Não, mata ele não, velho. Tá bom, vai, não vou matar, não. Filha da puta. Filha da puta é tu, caralho. Tadinho do DJ, tô com dó, DJ, muito pouzinho, tio. Mano, a gente tá criando uma comunidade, velho. Daqui a pouco, qualquer partida que vai entrar, tem um recuo, e os caras vão matar mesmo o cara. Não, mas já, Cauê, isso já tá acontecendo, Cauê. Já tá rodando, já. Mano, o cara, ô, e aí, eu vou criar uma conta nova, todo mundo vai morrer do time, né, velho? Então, não, porque a regra é olhar o nível, caralho. Não, a regra é olhar o nível, porra. Não, não, mas o 3 já dá pra fazer. Ah, mas você não pegou, porque você não quis. Ah, vai tomar no time, velho. Ah, sangrei os pezinhos aqui, hein. Eu também sangrei. Olha os caras mandando hack e borrar aqui. Caralho. Ah! Ai, caralho, que susto. Cara, ele é atrás do escudo. Vou arriscar, foda-se. Ai, caralho, também fui eu. Ah, caralho. Ah, foi mal, mano. Caralho. Caralho, este é o burro pra caralho, mano. Henrique, laga a câmera aí. Caralho. Como é que faz isso? Henrique, será que foi uma só, mano? Aeta, dei, 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 dei. Na direita da van tem um estéreo, na direita da van. Dois, tem dois. Tem dois na direita da van, tio. Eles estão na sua direita aí. Pra eu poder ver, né, mano? Eles estão um do lado do outro. Se você jogar uma granada lá, você mata os dois, velho. Eles estão aí mesmo, aí mesmo. Ai, ai, ó. Viu? Tem outro, tem outro lá no fundo da van, velho. Ataca, ataca. Caralho, ué, o Eta Mungor, ah, na minha cabeça é esse. O Eta Mungor, matou, né? One hit, one kill no Igor e nos inimigos, elas não erram, não sei que tá um, velho. Caralho. Aí, mas não deu, aí, ó. Não deu. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Eu pensei que era inimigo, mano. Já foi melhor, velho. Já fui, já fui. Sabe o que deveria dar pra desabilitar? O nome do inimigo, mano. Porque ele fica recortadinho quando tá na outra... Na outra... É, mano, eu percebi que você tá tentando, mas desculpa. Não, fica pintadinho quando tá na outra cômoda e acaba atrapalhando a gente, mano. O Dries reclama dessa porra direto. Mas é uma bosta mesmo. É, tô ligado, eu tô falando isso, mas é uma bosta, mano. É uma bosta mesmo. Aí você pensa que ele tá na outra cômoda e não tá. Gente, fortifica a garagem. Primeiro lugar, hein. Amor de Deus. Ah, eu peguei mute. Por que eu peguei mute, tio? Puta, tem o que na cabeça, velho? É o F, é o F, é o F. É o F, não tá dando. Ai, meu Deus do céu. Ah, galera, vamos fazer isso. Desencana? Que que é isso? Não, 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 não. Não, era só a gente atirar nela. Gente, era só atirar a bomba. Por que vocês fizeram isso? Pelo amor de Deus. Não, eu também que é maluco. Ah, mano. Nossa, isso é tão de sacanagem. Só pode. O que vocês fizeram? É, eu vou marotar, mano. Pera que eu tô meidando. Pega lá, vê lá. De sacanagem. Não dá, não. Porque esse time não dá, não. Qual é que é maluco, mano? Caralho, Didi. Essa porra aí é a primeira coisa, hein, filho. Foi mal, mano. Esqueci. Esqueceu, tá com o pau no cérebro, caralho. Como assim, mano? Pior que eu também, eu sei sim. Mãe, eu morri. Ah, véi. Nossa. Burrice. Preparando o sensor. Mano, não sei nem onde os caras vêm. Não sei nada. Não, é, eu tô perdido também. Esconde aí e fica aí, porra. Nossa, mano. Calma, galera. Caralho, cadê esse filho da puta, tio? Ah, mano, me dá. Ih, filho da puta. A gente já passou o tempo pra caralho. Mano, não tem nem onde o Star morreu, tio. Que desespero. Toma. Achamos ele. Só queria. Fazendo busca. Andrezinho, Portugal, é nóis. É isso, é beleza, mano? É, é nóis. Ah, matei uma, morri, tio. Deu não, mal, galera. Ah, que vacilo. Muito mal. Muito, muito mal. Puta, eu caí no pé dos caras, mano. Eu devia ter dropado no meu C4. Ele levava lá. Ai, meu Deus. Tudo bem, acontece. Eu tava com o personagem errado também. Então, tudo por aí, Igor. Eu vim por trás. Só que eu vi aí tinha dois. Eu matei um. Ô, Didi, cobre aqui a parte de trás aqui, Didi. Boa, Igor. Tem outro aí, velho. Não, não, Didi. Aí não. Tinha um cara, tinha um bichinho vindo ali, mano. Tá, tá. Um bichinho. Uma baratinha. Termite. Termite. Aqui na garagem. Fudeu. Não, Igor. É só apertar espaço nesse murinho na sua frente, burro. Volta, 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 volta. É espaço no murinho da frente aí. Você sobe nele e pega os caras da varanda. Deixa eu ver se tem alguém lá. Ah, destruí a câmera. Ai, ai, ai. Filho da puta. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Caralho. Porém, ele faz... Eu não sei o que escarro que tem. Aí, aí, aí. Como espirta o tiro, é isso mesmo? Ô, mano, mas eu acertei ele, tu viu? Ah, nem acertei, mano. Que porra. Valeu, Gnomo Vader. É nóis, mano. Bom descanso aí. Amanhã é aula, hein? O Tiff, manda o link do borrachudo 2.0. Eu falei, amigo, eu tô precisando do borrachudo 2.0. Tá foda. Pô, é verdade, mas tem aula. Caramba aqui, mano. Vou até abrir a janela agora que tá indo. Mas tem aula, né, galera. Tá aí, cara. E aí, Cauê. E aí, cara, fica aí, pô. E aula nada. Fiz conta da XP, não. O bagulho é assistir live dos outros. O bagulho é assistir live de Rainbow Six. Não, o Fatif, pra você ver, o Fatif manda a galera assistir o vídeo dele durante a aula. É, mas é isso mesmo, mano. Tá chato ali, puxa o celular e abre o canal ali. Tem vídeo todo dia de manhã. Todo dia de noite, porra. Caralho, essa porra é mesmo. Não, ele ainda fala assim. Olha, quem tiver na aula vendo o meu vídeo, posta no Twitter que eu dou RT. Caralho, isso aí que é um exemplo. Você quer que esse cara me eduque seus filhos? Não, eu nunca falei que eu ia educar ninguém aqui, querido. Não, mas não precisa falar. É o que o geral pensa. É o que se espera de um youtuber, porra. Tem que ter responsabilidade social. Eu não trepei pra nenhum dos moleque nascer, tio? Tá me tirando? Tô mole. Os dois se comando bem bom. Tá, e eu fiquei aqui do calcinho agora. Ah, tá. Ô, fala aí, na moral, o cara aqui manja, né, velho? Não, olha o cara. Ô, Cauê só sabe subir no teto dessa van e ele acha que ele é foda. Tézinho killer amanhã de aula, hein, mano. Não fez isso? Você conseguiu subir aqui? Eu nem tentei, amigo. Galera, fala pra mim a idade de você. Digita aí, quem tá me assistindo, digita a idade aí, só pra eu saber. Para de marcar, burrão. Para, Cauê. O cara é muito burro, tio. Quem tá na escola, quem não tá. Os caras são muito filha da mãe, né, mano? Os caras têm vergonha porque não conseguem botar like e afirar os amigos. Que vergonha. Que vergonha, meu Deus. Amigo é uma ideia subjuti... Subjuti... Subjetiva. Sou de inglês mesmo, né? Ainda bem. Nossa, desculpa, mano. Caralho, geral, mano... Sete de vida, mano. Tato TK não... Mal saí, velho. Eu pensei que era inimigo, mas, Júlio. Entendi. Ou não, né? Jogando, frag! Eu vou meter um termite lá embaixo. Na garagem, show. Igor, tem um carinha na beiradinha da escada aí, velho. Ele correu porque ele viu o carrinho. Dois... Tá, beleza. Aí, Cauê, aí, Cauê. Boa, Cauê. Ih, tem muito aqui, mano. Cauê, tem três atrás da van. Tem três atrás da van. Estéreo, explode aqui. Estéreo, você pode ir aquela ali, ó. Aquela ali, aquela ali. Vai, vai, vai. Caralho. Ah, cara, olha isso. Mas tem bagulho, mano. Ah, bosta. Olha aí que o bagulho dá aqui. Qual que não tem? Deixa eu ver. Não, deve... Aqui é fácil de cobrir essa porra. Ah, tem um só aqui, ó. Aqui não tem, não. Aqui não tem, não. Põe aqui, põe aqui, põe aqui. Não, não, não. Aí tem besta, aqui não tem, ó. Nessa aqui que eu marquei. Caralho, tu marcou que nem o teu cu também, né? O que eu marquei certinho. A galera tá na live aí, não me deixa mentir. Vai, coloca essa porra aí. Ah, aqui tem, aqui tem. Não tem, não tem, não tem. Pode colocar aqui, não tem. Ah, ó. Ah, vai, 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 vai. Falei, falei, porra. Então, tu tem essa porra e não usa. Eu não sabia que servia pra alguma coisa essa porcaria. Tocaram, tocaram o C4 na porta, na porta. Tocaram o C4. Destrói o C4, né? Ae, tiraram. Boa. Vai, Patix. Aguenta aí, não, não, não entra. Vou dar a volta por cima. Marcaram. Ele vai te matar por cima, Odidi. Estéreo, eles estão atrás da van, Estéreo. Vê se você consegue fazer um braque em cima da van ali, velho. Você pega os três por cima, brother. Mantém aí, mantém aí. Então, ó, eu fui por ali colocar uma cluster e a porra me matou. Eu lá em cima, a cluster me matou. O cluster voltou em você, mano. Pô, acho que eu tô pra caralho. Boa, Didi. Boa. Entra lá, Didi. Entra lá, Didi. O Patix tá cobrindo aí, pô. Mano, falta um, caralho. Eu tô muito miado, velho. Tá na esquerda aí. Ó a câmera, Didi. Ó a câmera. Tá atrás do escudo. Tá atrás do escudo, Didi. Já matou. Já tá no escudo. Ai, aí, me deitou. Vai, vai, vai. Vai, vai, invade. Esquerda, Didi. Esquerda, Didi. Esquerda. Atrás desse escudo aí. Esse é um escudo. Vai. Já viu, né? E a cabecinha. Não, ele não vai botar a cabeça de novo. Ô, Didi. E se você rushar aqui pra trás da van e me levantar, velho? Caralho, que nervoso, Didi. Boa, Didi. Caralho. Boa. Granada, eu sou você que pôr granada. Eu não sei. Caralho. Porra. Tem uma porra de um bagulho, de uma faixa grande pra caralho aí embaixo. Dizendo tudo que teu personagem tem. Porra. E eu não entendo porra nenhuma. Porra, moleque burro. Galera, vamos plantar a paz aí, na moral. Caralho, velho. Passei mal nessa agora. Porque eu tava deitado lá do outro lado vendo essa cena horrorosa acontecer. E eu quase... 16, 17. E eu vendo a tela dele, cara? Que agonia. Não, eu só vi o contorno dele através da parede, tá ligado? Nossa, que nervoso, tio. Ele tentando mandar de gás vazio. Eu queria passar por dentro da parede, viado. Oi, eu queria vir e voltar. Eu queria que ele bota essa cabecinha. Olha ali embaixo ali, de que que você tem, tá vendo? Puta vida, mano. Então, esses bagulho aí é tudo que você tem. Por exemplo, no meu caso aqui, se eu apertar o Z, eu vou marcar. Se eu apertar o 5, eu vou mudar pra câmera. Se eu apertar, no meu caso, o B, eu vou mudar pra single fire, tá ligado? Defende aí, por exemplo. Teu personagem tem o quê? É a mesma bosta que tu. Então, mas olha só, o teu primeiro ícone, ele é o quê? É o escudo, eu acho. Então, o escudo é o escudo. Ô, Didi, Didi, a Ashe não tem granada. Você tem a arma do seu scroll do mouse. Se você clicar com ele, você pega uma rocket launcher, praticamente, tá ligado? Aí essa porra aí é boa pra destruir escudo, essas paradas, mas é ruim pra dar dano, velho. Porque você tem que acertar no cara, tá ligado? Entendi. E ela não tem granada não, ela tem bridge charge, se não me engano. Eu não vou ficar aqui não, vou dar a marotadela aqui. É, ela tem bridge charge, é. E aí o segredo da Ashe, mano, é você explodir tudo que tá ao redor do mapa, tudo. Então o seu bagulho explode todas as portas, todos os tetos, tudo. Que aí a galera fica perdidona pra se defender. Barricada ativa! Ah, mano. Mentira, mano. Caralho, sério? Ah, velho. Ah, aí embaixo ainda. Sério, sem o Drizzy não faz nada, tio. Eu preciso do Drizzy na minha vida. Ah, nossa, porque a gente já pensa igual, mano. Ele dá ali, eu já dou ali, já como ali, tá ligado? Eu não vou nem comentar, eu prefiro ficar quieto. Ô, Cauê, você tá com fogo no cu, filha da pinta? Matheus falou que as aulas dele só começam dia 22, chorem. 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 Tem nega aí falando que só começa 29 em Brasília, por causa da greve. Rosão, as choras. Ó, a 22 vinha no Meet de Boston, show aí. Tem gente inteligente pra caralho aqui, só não tá inteligente pra ficar assistindo a nossa live. Eu li CRF Diego, mas eu não tenho o que te recomendar pro 360, mano. Na moral. Até queria ter, mas eu não tenho. Ai, ui, caralho. Tô aqui fora, não sei o que fazer. Volta pra cá, pô. Posso quebrar essa porra aqui? Vem cá, vem cá. Vai. Acaue! O cara tava lá fora, desculpa, eu tô jogando mal hoje. Tô vendo? Aonde? Ele tava lá fora no... Cara, tá ligado onde eu morri? Naquela janelinha. Ele tá lá fora da janelinha, bem longe. Meu Deus, descebado. Ele viu o patito, mas não atirando. Vai ser assim, mas no dia, a gente vai chegar lá às 10. Tem que contestar lá. Boa. Elimine todos os inimigos. Relaxa, Igor, relaxa, Igor. Vou relaxar, só que aqui. Alguém tá na câmera aí, pelo amor de Deus? Eu. Daí, Igor. Essa porta grande aí, querido. Tá bem aqui, ele tá bem aqui. Vai entrar. Tô mirado. E aí, ele, mas não matei, não. Trocado espaço, né? O carrinho passou aqui. Quebrei. Boa. Vou entrar no prefire em mim aqui, vou sair. Eu olho quando entrar. Ah, quando eu entrar vai avisar também. Relaxa. Tava num lugar maneiro pra ti. Continua aí, mano. Eu olho as tuas... A porta ali atrás de você tá fechada? Tá, tá, tá. Mas se ele pegar meu pé ali, fodeu. Eu tô na câmera. Não, mas eu te aviso. Eu tô... Opa. Chipe. Entrou, hein. Entrou, entrou. Saiu. Entrou de novo. Tá dentro. Embaixo de um bagulho. Ele foi ali, ele foi ali deitado. Ele tá deitado, eu sei. Ah, ele tá no corredor agora deitado, Igor. Aí. Igor, aqui, Igor. Nota a janela. Esquerda. Boa, Igor. Aí, entrou. Entrou na tua direita, Igor. Ah, tá no chão, tá no chão. Ele tá no chão, Igor. Cortando o chão, Igor. Deitado. Ah, cara. Filho da puta, me te fala nele. Eu não entendo isso, cara. Filho da puta, você me mata primeiro. Aí, ele nem tomou tiro. Pra mim, ele sanguou pra caralho. Vai tomar nesse cu. Lixo de jogo do diabo. Caralho. Ai, ai.